O mar é um lugar onde a natureza e o caos dominam. Em termos de trabalho, a sustentabilidade é uma preocupação que está para mim em muitos dos mídias que trabalhamos. A ideia foi criar um art reef e de alguma forma um museu que basta água. A intenção foi reaproveitar parte dos materiais do desmantelamento da central de carvão e utilizá-los para uma nova vida e entrar numa lógica circular de reutilização e de aproveitamento para criar obras. Foram decapadas as peças, porque as peças vieram das centrais termoelétricas, com produtos próprios usados para a profissão que se destinavam. E esses produtos foram retirados para que o material fosse o mais produzível para o fundo do mar. Tecnicamente, os materiais usados não diferem muito dos materiais usados aqui no estúdio. Foi simplesmente uma adaptação daquilo que existe ao meio aquático, porque a preocupação do Alexandre foi a evolução das peças ao longo dos tempos, sendo que a evolução das peças dentro de água é muito mais rápida e, consequentemente, o efeito inicial será bastante diferente do efeito a médio prazo. Trabalhámos com a Universidade do Algarve. Eu próprio tive a fazer muita pesquisa. Houve um processo de adaptação e de perceber a limitação do mar, a limitação dos materiais que se podem utilizar no mar, ter a certeza que esses materiais estão feitos de forma a que tenham impacto neutro e que conseguem agregar vida. Depois, quais são os tipos de forças que existem no mar e de levantamentos que existem da costa. Depois, houve também um trabalho de perceber a parte de afundamentos e de sustentabilidade de obras que ficam e que têm que impactar com maréas e com forças. Essa foi uma parte mais técnica. Depois houve toda uma outra parte, que foi a parte que tive a aprender a fazer mergulho a uma profundidade até 15 metros. Tive a fazer uma série de mergulhos em vários locais para perceber qual era o local ideal. O que eu acho interessante aqui também é pensarmos que estes materiais que estamos a utilizar tiveram a sua vida útil, a sua existência a produzir energia e pensar que esses materiais agora vão construir ecossistemas. A arte tem esse poder de nos focar, concentrar, refletir e neste contexto houve uma tempestade perfeita porque alinhou todo o interesse que eu já tinha e esta vontade que já vinha de trás com este projeto que a ADP está a fazer de descarbonização e conseguimos fazer um projeto pioneiro, que foi um dos projetos mais interessantes e mais desafiantes porque é mesmo um lugar especial. E aí E aí E aí E aí